Bem-vindo os clientes MPD. Como vocês podem ver ao fundo, a obra Miral Favilli. Hoje vamos mostrar para vocês o andamento de nossa obra. No térreo externo, estamos finalizando o revestimento em pastilhas da piscina externa. E em breve, vamos iniciar a instalação do piso elevado para harmonizar mais ainda o ambiente. Também na piscina, já foi iniciado o serviço de plantio do paisagismo, dando bastante destaque para a fase atual da obra. No térreo interno, estamos em fase de acabamentos em diversos ambientes. A piscina interna está com forro e revestimento de paredes instalado. E agora, estamos promovendo o preparo de pintura no teto, para depois instalar a iluminação. O salão de festas, gourmet, academia e sala de ginástica estão com os forros e iluminações instalados. E em breve, os ambientes estarão prontos para receber decoração e marcenaria. O ral social está com o piso em mármore sendo instalado neste momento, também para depois receber a marcenaria. No subsolo, foi realizada toda a retirada dos canteiros dos prestadores de serviço. E agora, estamos promovendo a iluminação definitiva e a sinalização pertinente a bombeiro. Agora, vamos ver como está o andamento da torre com a colaboradora Gislene. Flávio, aqui na torre, os serviços de gradis de ferro e aparelhamento de pintura estão 100% concluídos. Com relação a fachada, o revestimento de massa está concluído e estamos finalizando a instalação das molduras. Em andamento, está a execução de textura e a instalação dos caixinhos e janela. Quanto aos revestimentos internos, está em execução a instalação de bancadas, louças e banheiros, de suítes e lavabos. Iniciamos a instalação das iluminação nos terraços das unidades. Temos, no total, cinco elevadores que atendem os apartamentos, sendo que dois já estão em funcionamento e os outros estão em fase final de montagem. Espero que tenham gostado desta visita. Nos vemos novamente em breve. MPD. 100% dos empreendimentos entregues no prazo. MPD. 100% dos empreendimentos. MPD. 100% dos empreendimentos entregues no prazo. MPD. 100% dos empreendimentos. MPD. 100% dos empreendimentos mais rápidos no prazo. Legenda Adriana Zanotto